Olá pessoal, então neste final de semana, nesse domingo dia 13, a gente realiza a nossa coleta paroquial de alimentos, produtos de limpeza, de higiene pessoal e também de outras doações como panetones, guaraná, brinquedos, roupas, para a gente preparar então as cestas de Natal que serão enviadas para as famílias que estão ansiosamente esperando a nossa ajuda. Mas você pode ajudar também da seguinte maneira, se não puder nos ajudar nesse domingo dia 13, na parte da manhã, a partir das 9 horas, pode trazer na segunda-feira dia 14 e na terça-feira dia 15, tá? Porque depois a gente vai ter que montar toda uma logística para a gente fazer chegar a cesta bem preparada na casa das famílias. Contamos com todos vocês, até lá, sobre a nossa novena de Natal. Por conta da pandemia, não dá para a gente se reunir. Então nós decidimos fazer da seguinte maneira, a novena de Natal da nossa paróquia Espírito Santo vai acontecer de 14 a 22 de dezembro. Como? Através das missas, minha gente. Então, todos os dias, à noite, você sintoniza e reza conosco. A missa é a novena de Natal. Então eu convido todos vocês, cada dia a gente vai rezar para um grupo das nossas famílias. E eu convido todos vocês para que sintonizem, que se conectem e participem conosco de 14 a 22, à noite, 19h30 durante a semana, só no sábado às 19h. E, se você preferir baixar o texto da novena de Natal da nossa diocese, você pode acessar o nosso site e fazer isso. Ok? Contamos com todos. Lembro a todos o seguinte, a nossa obra social ficará aberta até dia 18 de dezembro, sexta-feira. Depois, entrará num recesso normal de fim de ano e reabrirá no dia 4 de janeiro de 2021. Mais dois recados rapidinho. Na sexta-feira, às 16h30, fiquem conectados com a gente, porque nós vamos benzer a nova fachada do nosso santuário de adoração. E no sábado, dia 19h, às 20h30, teremos a nossa live especial de Natal. Então, fiquem ligados. E que a sua semana seja maravilhosa, muito linda, cheia da bênção de Deus. Tchau, gente!